E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que tudo bem. Bom, esse vídeo é uma parceria com o canal do Gilmar, o canal dele vai estar na descrição, então só vocês passam lá. E ele vai estar desenhando o Gohan, tem uns dois que estão desenhando o Gohan, só que ele vai estar desenhando o Gohan do Arco Céu, aquele Gohan sobre a Sergin 2, que é bem foda. Bom, eu estou desenhando esse Gohan porque eu escolhi, eu achei, eu gosto muito desse Gohan na verdade, ele é o meu Gohan favorito. Eu não tenho nada contra os outros Gohan, eu acho ele o melhor porque ele pra mim tem um estilo mais, ele é um estilo bem da hora, eu achei, eu gostei de tudo que ele fez assim. Falta também ter ido lá, mó estiloso e lá, dar um tapa no Super Blue, foi bem legal, eu gostei daquela cena, mesmo que ele tenha perdido. Eu acho que é a maior coisa que fez, muita gente preferiu o Gohan do Arco do Céu do que esse, porque o do Arco do Céu ganhou e esse daqui perdeu. Eles não tem muita diferença, os dois perderam a luta por causa da mesma coisa, por causa que os dois acabam se achando por causa da força e perderam, então não tem muito o que fazer. Mas eu prefiro isso daqui, eu gosto da roupa dele, eu gosto como é que ele ganhou o poder dele, eu gosto de saber que é um poderzinho um pouquinho diferente, que ele não já estava tentando negar aquele estilo Sayajin dele, que é bem diferente do padrão do que todo mundo imaginava com o Gohan. Também é um desenvolvimento que aconteceu até chegar o Super, que ele ficou bem diferente, eu não acho que foi um jeito ruim de colocar o Gohan, eu já esperava que ele não ia ficar tão destacado, porque ele já não gosta de lutar, nunca gostou, eles estavam querendo simplesmente forçar ele a lutar, e estava na cara que não ia dar certo, ele não gosta, a menos que o criador fizesse alguma desculpinha lá pra ele continuar lutando. O único Gohan que continuou lutando foi o Gohan do futuro, que acabou morrendo. Bom, então não tem muito se tentar forçar que o Gohan continue a ir lutando, tipo, ele pode voltar, a lutar um pouquinho, mas ele nunca vai ser o destaque, igual vocês estão querendo, o arco do céu. Por isso que eu não ligo muito pro Gohan do Dragon Ball Super, eu acho ele um Gohan normal, não é, tipo, nada demais, nada ruim também. E é isso, eu prefiro esse daqui, porque ele é bem legal, eu gosto do Buu, porque ele é um vilão que dava medo, ele é um vilão que realmente demonstrou ser forte pra caramba. Mano, o cara soltou uma cnj que matou todo mundo da terra, velho, aquilo foi incrível. E foi lá o Gohan chegou e deu um couro em todo mundo lá, foi bem da hora, gostei demais daquela, cena, foi uma luta incrível. Bom, e é por isso que eu desenhei esse Gohan, eu espero que vocês tenham gostado. E se você é novo aqui no canal, veio do Gilmar, veio de qualquer outro lugar, se inscreve no canal e deixa o like, se você gostou do conteúdo é claro, né, se você gostou do canal, faça isso, você vai gostar muito mais ainda, eu vou, pode garantir que eu vou ir melhorando conforme eu for evoluindo, então, tchau. O céu resplandece ao meu redor Vou voar estrelas brilham entre as nuvens sem fim Só a coragem vai cruzar pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em erupção Sua lava vai espalhar Verá toda a fúria do dragão Xala, exhalá Não importa o que aconteça Sempre tenho a força e o poder Xala, exhalá Vibrante o meu coração Sente emoção e tem amor pra dar O céu vou cruzando sem nenhum temor Posso ver barreiras e montes que parecem sem fim O paraíso oculto descobrirei Com amor, eternamente o guardarei Não há mais razão para a angústia dominar Uma surpresa sempre haverá Então eu vou encontrá-la em algum lugar Xala, exhalá Xala, exhalá Não importa o que aconteça Tudo vai ficar melhor Sempre tenho a força e o poder Xala, exhalá Vibrante o meu coração Sente emoção e tem amor pra dar Xala, exhalá Não pense em nada Só escuta Sonho dentro do coração Xala, exhalá Não importa o que aconteça Tudo vai ficar melhor Vai! O céu resplandece ao meu redor Vou voar estrelas brilham entre as nuvens sem fim Só a coragem vai cruzar pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em erupção Sua lava vai espalhar Verá toda a fúria do dragão Xala, exhalá Não importa o que aconteça Sempre tenho a força e o poder Xala, exhalá Vibrante o meu coração Sente emoção e tem amor pra dar Vai!